Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês o martelo combinado modelo HR4002 da Makita. Este martelo elétrico é equipado com um potente motor de 1.005 watts que oferece 6,2 joules de energia de impacto para lidar com as aplicações mais exigentes. Operação em dois modos. Martelando, martelando com rotação, embreagem limitadora de torque projetada para evitar danos às engrenagens. Desengatando as engrenagens automaticamente se a broca travar. Vem com o punho ergonômico emborrachado, mandril deslizante de um toque para trocas rápidas de bits, dupla isolação, limitador de torque, encaixe SDS Max. Tem uma velocidade de trabalho de 680 rotações por minuto, e 2500 impactos por minuto. Tem capacidade de perfuração em concreto de 105 milímetros com coroa diamantada, e pesa 6,2 quilogramas.